Tududum, 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 tududum Os menorzinho da favela, tão tudo enjoado Os menorzinho da favela, tão tudo enjoado E no meio da 17, ninguém fica parado no meio do Pantanal Ninguém fica parado no meio lá do Elipa Ninguém fica parado no meio lá da Marconi Ninguém fica parado e ponta a ponta lá da lado Olho pra cima, olho pra baixo É nóis que embrasa no passinho dos aliados Panta a ponta lá da lado, olho pra cima, olho pra baixo É nóis que embrasa no passinho dos aliados Novinha fica na frente, com a boca vai sarrar Faça-Faça-Faça-Faça-Faça-Faça-Faça-Faça-Faça-Faça-Faça-Faça-Faça-Faça-Faça-Fa Tá ligado é o DJ Ney Volta mais uma pedrada vim Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu E aí Godoy's Love Funny Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Os menores da favela, tanto de enjoado Os menores da favela, tanto de enjoado No meio da 17, ninguém fica parado No meio do Pantanal, ninguém fica parado No meio lá do Elipa, ninguém fica parado No meio lá da Marconi, ninguém fica parado Ponta, ponta, lá da lado, nem pra cima, nem pra baixo É nóis que embrasa no passe com os aliados Ponta, ponta, lá da lado, nem pra cima, nem pra baixo É nóis que embrasa no passe com os aliados É nóis que embrasa no passe com os aliados Novinha fica na frente que os maloca vai sarrar Pá, 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 pá Novinha fica na frente que os maloca vai sarrar Novinha fica na frente que os maloca vai sarrar Tu, 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 tu Mais conteúdos como esse Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal